E aí tio, o paranga, o paranga é pino. Aí igreja, o beco aí que eu te falei, ó. O paranga é pino de 10. Aqui só tem pino. É o lança, é o lança. Ó a ponte aí, ó, que eu te falei, ó, tá ligado? Olha quantas vezes, mano, ali. Ó, deve ser aqui. Vai que vai ser que o cego simpo, que o simpo é local. Simpo é local. Ó, vamos sentar aí, velho. Aí vira aqui, virou. Os caras roubou um banco, velho. Aí o pub é aqui, ó. Mano, eu vou mijar, hein. Assim, porra. Porra, assim, porra. É o pub, ó. Turf Tavern, motherfuckers. Aqui, ó, entra. Aqui, ó, Turf Tavern. E aí? Loco, né? Sinistro. E aí, aqui é o banheiro. Ah, não, peraí, deixa eu ir pra cá. Aqui, onde eu enchi, ó, se liga. Ó, bagulho, é louco. Tá cheio, tá cheio de gente. E o Turf Tavern. Faz um print pra ler depois. Faz um print. E aqui, nós vamos para o banheiro. Tá? Eu te mandei, bicho. Tá. Obrigado.